Música Marisabel Melo, e aí menina? Como vai? Tudo bem, Gatinho? Prazer em te receber aqui, garota. Obrigada, prazer em estar aqui. Você trouxe aqui um, bom, primeiro um presente pra mim, a gente não vai falar sobre isso, mas você trouxe um presente pra mim, o Redes e Ruas, Inclusão, Cidadania e Cultura Digital, é uma edição da Prefeitura? Isso, é uma publicação da Secretaria de Cultura, que é um programa que nós temos em conjunto com a Secretaria de Serviços e Direitos Humanos, que são projetos de apoio à cultura digital, inclusão e cidadania espalhados por toda a cidade de São Paulo. A gente deixa isso pra conversar numa outra oportunidade, você vem falar sobre isso? Com prazer. Beleza. Então o assunto mesmo é esse aqui, Diálogos Teatrais, Diálogos Teatrais, o Fomento Compartilha. Bom, primeiro quero chamar a atenção pra essa apresentação aqui, né? Parece um livro de história em quadrinhos, uma coisa... É, na verdade, nosso... é bem bonito, né? É chamativo, né? Eu me lembro que o outro que vocês lançaram era uma coisa mais discreta. Sim, sim, foi a publicação dos 12 anos do Fomento ao Teatro. Ela era mais clássica. Mais clássica, é isso aqui. O que temos aqui nos Diálogos Teatrais? Então, acho que até você chamou a atenção... Você me trouxe agora? Eu nem vi ainda. Sim, ele é, na verdade, inédito. Tá fresquinho. Tá fresquinho, acabou de sair da gráfica. Cheiro de gráfica. Isso, aquele cheirinho gostoso de gráfica. Então, na verdade, assim, uma coisa até que você falou que é bacana de nós destacarmos, é que essa capa e, na verdade, toda a arte, a diagramação, foi feita pelo artista Pato, que é um grafiteiro. Pato, grafiteiro. E bastante parceiro nosso e nós o convidamos para esse projeto. Participar desse trabalho, que na verdade é como se fosse um painel. É um painel, é isso, é um grafite do Pato. Eu estou vendo aqui que tem artigos, matérias, não sei, de vários autores. Isso, isso, Atílio. Na verdade, sim, essa publicação é fruto de um projeto que nós iniciamos lá na Secretaria de Cultura, no Núcleo de Fomentos Culturais, em 2013, chamado Diálogos Teatrais. Um projeto de debate e reflexão sobre temas de interesse do teatro, né, relacionados à questão do teatro e à cidade. Perfeito. E esse Diálogos Teatrais, ele foi meio inspirado num programa que o então secretário Juca Ferreira, né, atual ministro da Cultura, secretário à época, propôs que era o Existe Diálogo em SP. Lembra desse Diálogo em SP? Que ele fez uma primeira rodada de conversas com, né, primeiro chamou todos os diversos segmentos da cultura da cidade para uma primeira escuta, né, para um pouco assim ter um pouco a impressão de como é que estava, né, a relação dos artistas e de todos os fazedores de cultura com a questão da pauta cultural da cidade. E depois ele começou a fazer isso de maneira temática, vamos dizer assim. Então teve um Existe Diálogo com o teatro, você, inclusive, estava presente com a música, com a dança, com migrantes, também foram para temas diferenciados, com hip-hop. Então, muito inspirados por esse movimento, né, que o secretário Juca Ferreira impulsionou em 2013, nós decidimos fazer um projeto que fosse um desdobramento disso e que ele fosse voltado para temas de teatro. E a primeira, nós fizemos cinco mesas, essa publicação, ela contém os debates... Todos os debates, de cada uma dessas cinco mesas. De cada uma dessas cinco mesas. E a primeira mesa que nós fizemos, ela foi em novembro de 2013, no mês da Consciência Negra, e nós escolhemos como tema a questão do negro e da negra no teatro e o teatro negro. E, coincidentemente, naquele momento, nós tínhamos quatro coletivos que pesquisam a questão do teatro negro, tanto do ponto de vista do simbólico, como também do ponto de vista da questão, né, do que significa trazer para a pauta, né, do teatro... A questão do negro, esse olhar do negro, essa questão do negro. Exatamente. Nós tivemos aqui, a semana passada, o Coletivo Negro. Ah, sim. Que estão em 14. Isso, um deles, um dos quatro. De semana que vem, nós vamos ter aqui os crespos. Ah, também. Também, né? Sim, sim. Então, eu estou na pauta. Está na pauta. Está na ordem do dia. Então, e além do Coletivo Negro e dos crespos, nós também convidamos as Capulanas, Cia de Arte Negra, e a Cia dos Inventivos, que são quatro coletivos que pesquisam essa questão do teatro negro. Bom, esse é um dos temas que tem aqui, né? Isso, foi o primeiro tema que a gente fez. Tem um tema que me chama muito a atenção aqui, o que acontece quando voar? Ah, esse é muito bacana, que é essa relação com o público, do ponto de vista daquilo que os artistas têm como desejo, de comunicação. E essa mesa foi muito interessante porque tinha o pessoal da Cia Zózima, que faz um trabalho muito bacana. Eles têm um ônibus teatro. Que vão, levam o teatro. Eles percorrem a cidade, eles fazem uma residência artística no terminal Parque Dão Pedro do metrô. E fazem essa relação do teatro com os transeuntes, com os passageiros dos ônibus, com as pessoas que estão em trânsito. Em trânsito. Então, assim, é um olhar e é um jeito muito peculiar de se relacionar com o público de teatro. É um teatro, vamos dizer que... É itinerante. Itinerante, exatamente. E tem uma... E que interfere. Que interfere. É uma outra provocação. O cara está ali esperando o ônibus e chega um personagem e... Isso. E aí ele começa a interagir. É provocativo. Exatamente. Então, a Cia Zózima foi um dos coletivos que participou dessa mesa. O Luby, diretor do Grupo 19 de Teatro, que faz um trabalho muito interessante na Vila Maria Zella. Eles têm uma residência artística ali. E o pessoal do Arte Humus. O Arte Humus, que também tem um trabalho bastante itinerante pela cidade. E eles, então, compuseram essa mesa para refletir um pouquinho sobre como é essa recepção que se faz do público. O que acontece quando eu vou lá. Exato. Exatamente. E como é que é... Você ia aqui na página. As questões todas que são despertas no público nesse momento de troca. Enfim, que comunicação é essa? Eu estou vendo aqui, eu fui na página 71, por exemplo, que é esse assunto aí, o que acontece quando eu vou lá. E eu vi que aqui, vamos dizer, que vocês têm praticamente, vamos dizer, um resumo, uma transcrição do que foi essa reunião. É isso? Na verdade... O que se debateu nessa mesa. Exatamente. É a transcrição da mesa. E é claro, com as edições, mas é a transcrição da mesa. E tem uma coisa que a gente quis fazer, que não foi só as transcrições das mesas. Nós pedimos para o Kiu Abreu, que você conhece, curador de teatro do Centro Cultural São Paulo, crítico de teatro. Nós convidamos o Kiu para fazer um diálogo com os cinco temas. E ele, então, abre a nossa publicação, que é o título, inclusive, que o Kiu propõe. Kixotes dos Cineas e Tais. O Teatro das Utopias Impossíveis. Impossíveis é o in, entre aspas, entre parênteses. Isso. Impossíveis na cidade de São Paulo. Quer dizer, é o Kiu, vamos dizer, dando um olhar sobre toda essa questão abordada nessas mesas. Isso. O que foi levantado nessas mesas. Isso, exatamente. Ele, na verdade, dialogando, problematizando com um conjunto de questões que estão postas nos debates e que, de uma maneira ou de outra, são instigantes do ponto de vista da atualidade do debate em relação ao teatro. Uma delas, inclusive, que eu também tenho, assim, como é que eu posso dizer, um especial carinho, não só pelo tema, mas é pela conjuntura da segunda mesa. A segunda mesa foi sobre, o segundo diálogo, foi sobre teatro e, desculpa, a terceira, teatro e território. Ah, teatro e território. Isso, o teatro e território, ele tinha como objetivo refletir um pouco sobre como é que é a relação dos coletivos que fazem teatro na cidade e a sua relação de pertencimento com os diferentes territórios da cidade. Então, assim, o que é que a cidade ganha no processo de criação teatral e no trabalho continuado que os coletivos de teatro realizam? Como é que esse pessoal se insere nessas realidades diferentes que tem nos espaços? Exatamente. E, de uma maneira ou de outra, como isso também contribui... Eu estou vendo aqui, poxa vida, o Sebastião Milare. Isso, era aí que eu ia chegar, porque a gente tem um carinho muito grande, porque foi, na verdade, olha só, que interessante. Essa foi a última atividade pública do Milare. Ele fez essa mediação, nós o convidamos para fazer a mediação. Foi um desejo de todos, de nós, da secretaria e também dos coletivos que estavam concernidos nessa mesa, que é a Cion Balada, o pessoal do Pombas Urbanas e a Cia, pessoal do Faroeste. Eram os três coletivos que participaram desse debate de teatro e território. E nós decidimos convidar o Milare para ser o mediador desse debate e foi a última atividade pública dele. Duas semanas depois ele não passou bem e depois disso, enfim, foi aquelas... O Pombas Urbanas está falando... Perdemos nosso grande, querido, queridíssimo. Tem gente que faz muita falta, né? Sim, o Milare é uma falta eterna, eu diria. Aí, então, teatro e território. E tem outros temas aqui. A cidade em cena, que é a dramaturgia estética, encenação, levando em conta a cidade de São Paulo. Sim, sim, a cidade como personagem da dramaturgia. Um personagem, um parque integrante, né? Isso, aí tem, inclusive, a Maria Lúcia Pupo foi a mediadora dessa mesa, a professora Maria Lúcia. E a Cia São Jorge de Variedades, que tem uma criação... São Jorge da Giorgette. Da Giorgette, que tem uma criação artística muito potente nessa relação... Uma vitalidade... É, da cidade enquanto o elemento potente da dramaturgia. Agora, me diga uma coisa. Esse diálogo, isso está lançado ou está lançando? Então, a gente veio aqui... Veio aqui, é, esse é um dos primeiros. Nós, então, estamos, inclusive, fazendo a divulgação dessa publicação, porque ela será lançada no próximo dia 29, terça-feira. 29, terça-feira próxima. Isso, às 19 horas, no Centro Cultural São Paulo, no Espaço das Missões. E é um convite que nós fazemos para todos os interessados em teatro. Não, não, sim, todos os interessados em teatro, porque, inclusive, assim... Isso vai ser vendido? Não, é distribuição gratuita, é uma publicação institucional da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. E ela é uma distribuição gratuita, porque o nosso objetivo com isso é, na verdade, disseminar as reflexões sobre teatro que nós conseguimos sistematizar aqui na publicação e que essa publicação possa contribuir para, né, para que vários grupos coletivos de teatro, enfim, vários atores, atrizes, né, e pessoas em geral... E até para aperfeiçoar o olhar do público para esses trabalhos que são muito diferentes entre si. Claro, dá uma visibilidade, claro, dá visibilidade para esse tipo de produção, né, porque... E aprofundar, inclusive, a reflexão crítica do público em cima desses trabalhos, isso é muito legal. Exatamente, exatamente. Então, dia 29, terça-feira que vem, Sérgio Cultural São Paulo, 19 horas. 19 horas, entrada franca, e aí vai ser distribuído lá quem quiser recebe. Distribuição gratuita, exatamente. Pô, Marisabel, legal, bom trabalho, bonito, hein? Além de bonito, bom. Sim, sim, ficamos orgulhosos. Ó, espero que você venha aqui mais vezes contar mais histórias, contar mais projetos, falar mais das realizações da Secretaria. Ótimo, estamos à disposição. Foi um prazer.